Um navio de comércio da Grécia Antiga, de mais de 2.400 anos, foi encontrado praticamente intacto no fundo do Mar Negro, o mais antigo naufrágio conhecido no mundo. O anúncio foi feito nesta terça-feira por uma expedição anglo-búlgara. A Black Sea Map fez sondagens durante mais de três anos a 2 mil metros de profundidade no Mar Negro, na costa da Bulgária, com um sonar e um veículo teleguiado, com várias câmeras concebidas para exploração em águas profundas. A equipe registrou mais de 60 naufrágios que vão da antiguidade até o século XVII. O mais antigo, com data de 400 anos antes de Cristo, foi encontrado a uma profundidade em que a água carece de oxigênio e, segundo o Black Sea Map, pode conservar as matérias orgânicas durante milhares de anos. Os destroços do navio foram datados com carbono-14. Os cientistas indicaram que este é um tipo de barco de comércio grego, que até agora só havia sido observado nas decorações das antigas cerâmicas gregas.